Isso mesmo, viu? Começou essa semana e vai até sexta-feira a atualização do Cadastro Único para todos os beneficiários dos programas sociais do governo. O pessoal tem que estar comparecendo nos CRAS e também aqui na Secretaria de Assistência Social. Mas quem tem mais informações a respeito desse assunto é a Rosichelli, que é a coordenadora do Cadastro Único. É isso mesmo, Rosichelli? Todos os beneficiários, sem exceção? Isso, todas as pessoas que têm o Cadastro Único precisam estar vindo atualizar seu cadastro. O que é atualizado nessa mobilização? É atualizado o cadastro da pessoa, as informações mudam anualmente de dois em dois anos, então a gente precisa estar atualizando essas informações nos cadastros. Quais são os locais que as pessoas devem estar procurando? Essa semana, assim, a gente atende anualmente, mas essa semana em especial, em horário integral, a gente está atendendo aqui na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, das 8 da manhã às 17 horas. E em horário normal, em todos os CRAS. A gente tem um CRAS na Vila Sofia, um CRAS no Conjunto Mauro Bento e um CRAS no Jardim da Liberdade, que eles podem estar indo lá para atualizar também. E, Rosichelli, quais que são os documentos necessários? É, identidade, CPF de eleitor, comprovante de endereço, comprovante de renda, carteira de trabalho, declaração de frequência escolar e, para os beneficiários do programa Bolsa Família, o cartão da pesagem atualizado. Rosichelli, como são para todos os beneficiários dos programas sociais, né, caso essa pessoa não compareça e não faça essa atualização até sexta-feira, ele pode estar vindo outro dia? Pode estar vindo, a gente atende o ano todo. Mas caso não compareça, o que pode estar acontecendo? Se a pessoa não comparecer e esse cadastro estiver desatualizado, ela pode ter seus benefícios bloqueados ou até mesmo cancelados. Lembrando que é só até amanhã, né, sexta-feira? Isso, até na sexta-feira a mobilização, mas a gente está atendendo em período normal, horário normal, o restante do ano. Então, obrigada pelas informações. Bom, e lembrando, né, que são para todos os beneficiários dos programas sociais do governo, pode estar sendo feito aqui na Secretaria de Assistência e Promoção Social, que fica localizada na rua Benjamin Constant, número 1073, no centro da cidade. Ou também nos CRAS da Vila Sofia, Mauro Bento e Jardim da Liberdade. Lembrando que o prazo é só até amanhã, sexta-feira. Obrigada. Obrigada.